. Pais e mães de alunos do Colégio da Polícia Militar Áurea Pinheiro Braga fecharam a Rua dos Açaizeiros no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Isso aconteceu durante uma manifestação na manhã de hoje. Eles são contra o calendário de reposição das aulas divulgado pela Secretaria de Estado de Educação. A proposta é que os alunos compareçam à escola em 11 sábados e em 4 feriados. Os alunos perdem também o recesso agora no meio do ano. Para os responsáveis pelos estudantes, a melhor opção seria o sexto tempo todos os dias. Um abaixo-assinado deve ser entregue na sede da Seduc. A Secretaria informou em nota que a proposta do calendário especial foi aprovada por unanimidade no Conselho Estadual de Educação e que atende a lei de diretrizes que determina o mínimo de 200 dias letivos. E teve protesto também em Presidente Figueiredo. A população foi às ruas para manifestar contra o descaso por parte do poder público. A BR-174 chegou a ser fechada por alguns minutos. Falta de professores. Os manifestantes saíram do Galo da Serra e percorreram as principais ruas de Presidente Figueiredo no interior do Estado. O protesto foi contra a atual administração municipal. As ruas estão todas desburacadas, as crianças estão ficando sem transporte escolar e esse pessoal aí da administração não está nem aí para a população. Estou aqui exigindo meus direitos e direitos da população, que não tem médico em todas as UBS, que não tem o atendimento apropriado. Os manifestantes queriam chamar a atenção das autoridades sobre o abandono da cidade. Este agricultor chegou a jogar cupuaçu estragado nos buracos das vias, simbolizando o abandono na infraestrutura na zona rural. Essa produção que está estragando a zona rural por falta de ramal, por falta de acesso, por falta de viabilização do transporte para poder trazer o produto com qualidade. Isso aqui é apenas uma amostra da indignação de todos os agricultores de Figueiredo. Nós não sabemos se tem orçamento para resolver o problema dos ramais no próximo ano. Sabemos que tem dinheiro para a festa, mas para recuperar os ramais a gente ainda não sabe. A BR-174 chegou a ser fechada por cerca de meia hora no sentido presidente Figueiredo Manaus. Uma enorme faixa pedindo o impeachment do prefeito Romero Mendonça e do vice Mário Abraão foi exposta fechando parte da rodovia federal. A polícia rodoviária esteve no local para controlar o trânsito. A manifestação, que durou cerca de três horas, terminou no início da noite na Praça da Vitória. Segundo a organização, cerca de 200 manifestantes participaram da ação. A nossa equipe tentou falar com o prefeito e com o vice, mas não tivemos retorno. Nós viemos até a prefeitura e também não fomos atendidos. Olha, e hoje pela manhã, os moradores da Compensa também fizeram uma manifestação na Avenida Brasil durante a demolição de uma ponte provisória que faz um retorno e também dá acesso aos residentes da área. Houve tumulto no local entre os manifestantes e os guardas municipais e policiais militares tiveram que intervir. Foi preciso usar gás lacrimogênio e spray de pimenta durante a confusão. Um homem foi detido. Em nota, a prefeitura disse que a ponte era provisória e estava sendo utilizada enquanto duravam as obras da ponte de concreto. Disse ainda que a atuação da Guarda Municipal e da Polícia Militar visa assegurar o serviço dos operários envolvidos nessa ação, bem como conter os ânimos da população. Agora a gente vai com informações ao vivo. Atenção para você aí de casa. Hoje, a partir das 10 horas da noite, vai haver interdição no contrafluxo da Avenida Constantino Neri. Quem explica ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta segunda-feira. Pois é, estou aqui na parada de ônibus que vai ser desativada a partir das 22 horas, às 10 horas da noite, exatamente porque, segundo informações da Prefeitura de Manaus, este ponto de ônibus onde funcionava o sistema do transporte articulado vai ser demolido durante as obras das passagens subterrâneas, tanto aqui, essa que vai sair do São Jorge até a Rua Pará, e também nesse trecho da Constantino Neri. O Manaus Trans já informou que essa demolição deve acontecer durante pelo menos duas madrugadas e aí isso não vai interferir em nada, segundo informações do próprio Manaus Trans, na fluidez do trânsito, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro. Mas durante a madrugada, os veículos que passarem por aqui, vai ser preciso exatamente ter maior cuidado por conta do maquinário que deve ser utilizado para essa demolição e essa desativação da parada de ônibus aqui, nesse trecho da Constantino Neri. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Muita atenção, hein, para vocês de casa. E veja no próximo bloco. Integrantes das quadrilhas juninas se preparam a todo vapor para surpreender o público nos festivais folclóricos aqui de Manaus. É daqui a pouquinho.